O evento de hoje é uma demonstração prática da medida mais eficiente que dispomos para compreender a dispersão do vírus, em especial entre os assintomáticos. É o exemplo que indica o caminho para o relaxamento das restrições de circulação com segurança e responsabilidade. Pretendemos que o exemplo que vamos produzir aqui se replique fartamente. Uma das melhores medidas, as medidas mais eficazes é realmente a testagem em massa, porque isso é uma das medidas mais efetivas de todos. Todos os países que já venceram de forma mais segura, vamos dizer assim, essa pandemia foi aqueles que colocaram a testagem em massa. Temos uma pesquisa que demonstra que as duas questões mais importantes para a população do Estado do Rio Grande do Sul são o emprego, portanto a economia, e a saúde. E quero lhe dizer que o senhor está atuando decisivamente e de maneira positiva em ambos ao fazer essa frente parlamentar. Nós aqui somos todos privilegiados, nós fomos testados, nós temos emprego, nós conseguimos trazer a sustentação para os nossos lares. Dentro da minha casa tem comida e tem segurança. O seu trabalho, deputado, e de toda essa frente parlamentar, está fazendo com que isso deixe de ser um privilégio. O seu trabalho e dessa frente parlamentar está retirando o privilégio da saúde e do trabalho e está levando esse privilégio, que é um privilégio para toda a população. E a isso eu só tenho que lhe dizer, como cidadão e como médico, muito obrigado.